Estamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo, mais uma vez, bom dia pra você. Olá, Ana. Novamente, bom dia. Ontem, o GITAM, Grupamento Especial Tático de Motos da Polícia Militar, fazia uma fiscalização de rotina, rondas ostensivas, pela hora lá da Lagoa Maior, quando, por volta das 5h50, os militares precisaram sair da rua Aldair Rosa de Oliveira e passaram a fiscalizar a pista de caminhada onde o fluxo de bicicleta estava começando a atrapalhar e gerar confusão a quem fazia a caminhada na circular da Lagoa. Durante esta fiscalização, esta orientação dos policiais, quatro homens chamaram a atenção dos policiais por conta da atitude suspeita. Vinham em direção aos policiais, pararam e começaram a retornar pelo caminho que estava. Os policiais estreiam no movimento, foi atrás dessa dupla, desse quarteto, perdão, e fez uma vistoria. Em dois dos homens, um de 22 anos e outro de 30, foram encontrados porções de maconha nos bolsos e, segundo eles, seriam para consumo pessoal. O homem de 22 anos estava com 6,8 gramas de maconha e o de 30 estava com 4 gramas de maconha. Essa dupla que estava portando o entorpecente foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, onde foi autuado um boletim de ocorrência, feito um boletim de ocorrência e a dupla autuada por posse de entorpecente para consumo pessoal. A maconha ficou apreendida e a dupla foi liberada para responder o processo em liberdade. Já no final da noite, a polícia militar foi chamada para comparecer lá no Novo Oeste, aonde houve uma briga, havia de fato, entre moradores. Uma discussão generalizada acabou girando uma briga entre dois homens. Esses homens foram levados para a delegacia, mas chegando lá, depois de prestar depoimento, decidiram que não iam representar um contra o outro e foram liberados. E essa mesma guarnição da polícia militar precisou retornar lá na região do Imperial, onde, na rua Hibisco, várias ligações davam conta de que famílias estavam invadindo casas que estavam em construção, a famosa grilagem. A polícia militar, sempre que chegava, essas famílias se retiravam, saiam antes da chegada da viatura, possivelmente com olheiros, e deu trabalho para os policiais que precisaram fazer um trabalho ostensivo a viatura ficar por cerca de duas horas na região para impedir que imóveis que estão sendo construídos, imóveis populares, fossem usurpados, tomados por outras famílias que desejam fazer ali as suas residências. Ana, essas foram as ocorrências de maiores rutos que tivemos no setor policial. Caso mais informações, voltamos aqui para o RCN Notícias, e mais informações no JP News, no TVC Agora e também no Conselho de Prata. Bom dia.